Olha, no quadro Saúde Cidadã, nós vamos conhecer a história do Sr. Agripino do Amaral, que há mais de dois anos aguarda na fila do SUS exames para tratar de uma doença que deixou ele acamado. Toninho de Souza conversou com ele e traz mais informações. Vamos ver e ouvir. Prender o bicho, né? Forte e trabalhador, era quando o Agripino do Amaral atuava como tratorista em fazendas no interior de Mato Grosso. Há um ano e meio, ele vive sobre a cama, ao lado da mulher, nesta casa no bairro Parque Amperco, em Cuiabá. Seu Agripino conta que sente fortes dores no nervo ciático e na coluna, que o impedem de andar. As dores, segundo ele, são insuportáveis. Há dor na coluna, dor na perna, que da perna ele sube até na nuca, né? No pescoço. Então eu não aguento pra nada, nada de uma vez. Só fica deitado? Fico deitado, né? Enquanto que eu levanto, levanto e tenho que deitar outra vez, porque senão não tem jeito. Noite inteira com a cama, não durmo de noite direito. Então tá difícil pra mim. Eu queria pedir uma ajuda, né? Que pudesse me ajudar. Pelo amor de Deus, acho que eu tô passando muito mal. Agripino procurou ajuda na rede pública de saúde em Cuiabá, mas está na fila de espera por um exame há dois anos e meio. É difícil para um homem pobre, e com pouca informação, conseguir o tratamento adequado. Preciso de fazer a raciocinância da coluna. Se eu fazer isso, é pra me descobrir o que eu tenho. Pra depois fazer uma cirurgia. Isso. Se eu puder fazer a cirurgia, eu faço. Se eu puder, é me tratar, né? Porque não foi possível de descobrir por causa dessa raciocinância, né? E tá difícil demais. E o senhor não conseguiu por meios normais? Não consegui, não consegui. Já foi por tanto lugar e nada, 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 nada. Há quanto tempo o senhor vem batalhando por esse tratamento? Ah, tá fazendo dois anos, mais ou menos. E não consegue? Não consigo. Tá difícil, difícil, difícil mesmo. Maria Pedrosa é a companheira inseparável, amiga e parceira para todas as horas. Mas ela se sente impedida de trabalhar porque precisa cuidar do marido. Mesmo assim, ela acredita que por meio de uma ajuda, a vida deles pode mudar. A situação do seu agripino é pior porque além da doença, ele tem dificuldades financeiras. Ele não tem filhos, a esposa também não. Não trabalha há cerca de dois anos. Era tratorista, a mulher acompanhava ele nos trabalhos da fazenda. Resultado, com os dois, sem nenhuma atividade profissional, sem estar trabalhando, não tem condições de receber dinheiro. Resultado, a luz dessa residência está cortada, água também, não tem fonte para comprar alimentação. Dependem exclusivamente da ajuda dos vizinhos, inclusive para a alimentação. Então, tem dia tem o que comer, outro dia não tem? É isso aí. Tem dia a gente tem o que comer e tem dia a gente não tem. Então, a gente passa uma dificuldade danada. Os vizinhos que estão trocinho para um dia, outro trocinho no outro dia, a gente ainda vai tocar. O senhor nunca tinha enfrentado uma situação assim, senhor? Nunca, nunca, nunca. Minha vida foi muito boa. Eu sustentava minha família, graças a Deus, não faltava nada. Mas nessa crise que nós estamos, está feio demais. Inclusive, nesse período de doença, o senhor me contava que chegou a trabalhar com dores, trabalhar doente. Eu trabalhei um ano e pouco, porque não podia parar. Aí eu achei que não aguentava a manhã, aí teve que parar de uma vez. Uma vez não. Então, mesmo se o senhor tivesse que pagar um exame, pagar um médico, condição nenhuma? Não tenho nada de condição. E nem comida a gente não tem, como é que vai pagar um médico, pagar todas essas coisas, né? Acho que é difícil. Difícil. Eu pedi um apelo para ver se tem um, para me ajudar, dar essa mão. Sabe, eu ia dizer, recupera a vida, né? Dona Maria, não dá para segurar as lágrimas, porque a situação é terrível. É terrível, não tem jeito. Sempre que me ajuda, é ela ali, ela que me dá alguma coisa para comer. Que são os vizinhos. São os vizinhos que me ajudam. Eles também dependem de trabalhar também, para ajudar o filho deles, né? Para ajudar o seu vizinho, só para ele sozinho, ajudar nós, não tem como. Mas o mais importante é recuperar a saúde do seu marido. Recuperar a saúde do meu marido. A senhora acha que se ele encontrar um médico que consiga visualizar no exame o que ele tem, é possível tratar? É possível. É possível, sim. E aí ele volta a trabalhar? Aí ele volta a trabalhar, porque quando ele está assim, tem dia e ele chora, porque ele é trabalhado, não consegue fazer isso. Ele é trabalhador? Ele é trabalhador. Trabalhou muito, para estar numa situação dessa, sabe? E a senhora não tem como trabalhar, porque precisa cuidar dele, né? Sim, cuidar dele, sim, cuidar dele, é como que ela vai ficar. Como ele fica na cama, a senhora acaba sendo braço, perna... É, braço, perna, tudo, eu que tenho que fazer tudo para ele. Então, Lucinete, a senhora tem auxiliado aqui esse casal, a dona Maria, com o senhor Agrippino? Sim. Mas a força da vizinhança também, ela é limitada, né? Por isso que eles precisam de ajuda. Sim, precisa bastante, Toninho. Estamos aqui perto, a gente sempre está aqui ajudando, né? De alguma forma. E estamos aqui pedindo, né? Fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que vocês viriam aqui fazer essa visita para ela. E não só nós, mas eu queria, assim, que toda a comunidade, né? Que quando ouvisse, assistisse, né? No cadeia deles, essa petição, essa pedindo, essa ajuda, que todo mundo se sensibilizasse, né? Pudesse estar ajudando de alguma forma, né, Toninho? Porque a Bíblia já diz, né? Que a união, a união, ela faz a força. Se todo mundo ajudar com um pouquinho, com certeza eles não vão estar passando por necessidade nenhuma. Nós precisamos cuidar do essencial dessa família, que é a alimentação, o básico para eles manterem. O telefone está aí na tela, 996-77-0519, código de área 65, que é o de Cuiabá. E o segundo, que é importante, aparecer um médico, uma rede de assistência médica para que possa cuidar dele. Ele precisa, segundo a avaliação da família, ter a realização de um exame, uma ressonância magnética, para que o médico possa avaliar o que aconteceu com a coluna dele. E aí, um médico especialista em coluna, para avaliar se o caso dele é uma cirurgia, que tipo de cirurgia, ou se resolve apenas com o medicamento. Mas ele precisa de um profissional que possa se apresentar e que também alguém possa disponibilizar exames para indicar qual é o tratamento ou qual é o procedimento para a recuperação da saúde dele. Fazendo isso, eles acreditam que ele possa se recuperar e voltar a trabalhar, voltar a sustentar pelo próprio suor a família que ele sempre conseguiu manter a casa, que ele sempre conseguiu, ao lado da Dona Maria. Eu estou precisando mesmo. Minha Maria não passa necessidade, eu passo necessidade, não tenho nem comida para comer. Imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Toninho de Souza, para o Cadê, Anéis.